Amigos, vamos lá, um assunto que o Luiz Batista, vamos tirar o óculos aqui, né? O Luiz Batista mandou lá no grupo do WhatsApp, você assinante que ainda não deixou o seu número pra participar das nossas discussões no WhatsApp, você tá perdendo tempo. Qualquer um dos nossos vídeos, você informa aí o seu número de telefone com o DDD pra participar. O Luiz, ele encontrou uma publicação naquele site Auto.O que a Associação Proteste publicou com os sete dos carros mais vendidos do Brasil no intervalo dos últimos três anos, fez um estudo de custo de propriedade desses automóveis, dizendo que o Corolla e o Gol eram os carros mais caros de se manter dentro daquele grupo. Tudo, tudo, absolutamente tudo que a gente acompanha nos noticiários, na internet, onde quer que seja, nossa primeira providência é relativizar e tentar entender o que que tá acontecendo pra termos aquela publicação. Então, em primeiro lugar, e isso depois, com mais calma, eu vou gravar um vídeo nos moldes do que a gente tá acostumado, um vídeo mais elástico, com mais tempo. O que que é a Associação Proteste? É uma das campeãs de reclamação, inclusive, você tem o site Reclame Aqui, a Proteste é uma das campeãs de reclamação por vários motivos. pelo seu marketing extremamente questionável, inclusive, o pessoal sempre reclama da dificuldade de cancelar, de receber os tais brindes, os malditos brindes. Então, eu, particularmente, não dou a Proteste, pra ser bem honesto, né? A gente tá aqui entre os assinantes, não temos que ter essa preocupação. Eu já não sou de dar muito crédito à Proteste. A Proteste, que no ano de 2017, naquele famoso caso do Chevrolet Onix Nota Zero, a Proteste aproveitou, fez um estardalhaço, dizendo que o carro tinha que ser retirado do mercado nacional, e não teve a mesma preocupação, o mesmo cuidado, porque o argumento em si, ele até poderia ser válido. Mas, desde que a Proteste iniciasse, dentro, inclusive, do alcance que tem, a gente sempre defende isso, que cada um, dentro das suas possibilidades, possa levantar a bandeira da qualidade, da segurança, do preço justo. Não é o que a Proteste fez. Surfou numa onda, aproveitou uma onda, que, evidentemente, aquilo causou uma comoção no primeiro momento, e a gente falou isso, na época, que a Associação Proteste não tinha respaldo, não tinha credibilidade pra pedir aquilo lá. Quando eles colocam sete modelos no mercado nacional, entre eles o Toyota Corolla, que é um sedã médio, É bom lembrar, né? Porque são hatches, sedãs compactos, um sedã médio, e uma comercial leve, uma picape pequena, que é a estrada. Você colocar num estudo que o custo de propriedade de um Corolla é cerca de R$ 300,00, R$ 400,00 por mês, maior do que a de um golzinho, Qual é o raciocínio que isso vai provocar nas pessoas? Se é pra pagar um pouquinho mais, se é pra se esforçar um pouquinho mais, eu vou de Corolla e não vou andar de golzinho que todo mundo tem. Capital social e capital erótico relativo ao automóvel, coisa que a gente sempre diz aqui. O estudo tem algumas coisas interessantes, mas a gente precisa aproveitar o nosso espaço, a nossa tranquilidade, pra gente fazer uma análise um pouco mais palpável, mais concreta do que é isso daí. Porque da maneira como algumas informações foram jogadas, foi suprimida muita coisa, inclusive boa parte dos pneus que são colocados nos automóveis de fábrica, eles não suportam 45 mil quilômetros sem serem substituídos, e pra que suportem isso ou um pouquinho mais, eles demandam alguns outros custos, os caras colocam ali um custo de lavagem que muita gente até nem precisa ter, e não colocaram, por exemplo, o custo do alinhamento, balanceamento, etc. e tal, que é uma coisa fundamental. Então, o estudo em si traz algumas coisas interessantes pra gente debater. Mas nós vamos, talvez no primeiro momento ainda não, mas num outro programa, nós vamos fazer um levantamento, uma planilha muito mais factível do que é o real custo de manutenção de um automóvel, mesmo aí sendo um zero quilômetro dentro dessa proposta. Mas assim, é sempre bom ter calma, ainda mais quando as informações vêm de uma fonte questionável, como é a Associação Proteste, por tudo que vem fazendo no Brasil ao longo aí dos anos. Ok? Isso é apenas pra gente dar uma pincelada inicial no assunto, eu tenho alguns outros compromissos aqui, não vou poder fazer um vídeo legal pra vocês agora, mas mais adiante, talvez ainda hoje, eu quero desenrolar esse nó aí. Não é bem assim. É importante ter um entendimento, aquilo ali é melhor do que nada. Mas não é só aquilo que se limita o real custo de oportunidade, e isso vai fazer uma diferença muito grande no final, mas de bate e pronto, você colocar dentro de uma lista de sete carros, onde o único sedã médio é o Corolla, que o Corolla é mais caro de manter do que os outros carros ali, é a coisa mais normal do mundo. Muita calma nessa hora, que a gente ganha muito mais. A gente se vê na próxima, hein, gente? Vamos que vamos! Até a próxima!